Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Tiaguinho. Tiagão, mais um vídeo aí de... Minecraft. Explica aí, Tiaguinho, o que você fez aí. Eu fiz um mapa de Mortal Kombat aí do Minecraft e botei algumas roupas com algumas armaduras e coisas fortes pra gente fazer uma luta. Tipo Mortal Kombat no Minecraft. Tá vendo? Ok, beleza. Então, explica aí as regras e vamos lá então. Vamos fazer. É só você escolher um personagem e pegar os itens dele no baú, todos os itens e ir pra arena de batalha que eu fiz ali fora. Quem escolhe primeiro? Deixa o Dom escolher primeiro. Vai lá. Eu vou escolher o Smoke. Deixa eu ver como é que ficou. É. Esse Moj, ele... Tiago, ele viu o filme do Mortal Kombat. É um filme até mais antigo, né? E ele se inspirou no filme. Apesar do Smoke não estar no filme, mas eu falei com ele que existia um lutador, né? Se chamava Smoke, um filme de fumaça. Então, ele fez aí essa armadura. Vamos ver então o que temos aqui. Nex. Smoke já pegou. Sonia Blade. É, legal. Passando de força. Maria. Raiden. Espírito Raiden. Um raio escuro. Mas o Raiden, a partida que for... Se alguém escolher o Raiden, eu vou botar com tempestade pra o tridente cair um raio em cima do adversário. Legal. Escorpio. Legal. Subzerra. Legal. Legal, legal. Subzerra, legal. Legal. Muito bom. E, finalmente... Reptile. É, no caso, é Reptile, né? É, é. Tudo bem. Poder diferenciar. Que legal. Maneiro. Ficou bem legal isso aí. Veneno e tal. Aspecto de fogo. Ah, legal. Vou fazer o seguinte. É, eu vou escolher o... Reptile. Vamos lá. A minha vestimenta, né? Vou pegar um réptil. Só faltou a calça, né? Eu botei os zumbis porque eu decidi que eu acho que ia ficar meio estranho. Eu já tentei e não ficou muito estranho. Vamos lá. Tem poção de veneno. Tem espada de madeira. Eu já vou indo pra arena. Tem escuro? É, ué. O smoke, mas o smoke não tem poção. Tá, vamos lá. Onde quer? Onde quer? É pra cá. Você quer jogar na arena do Scorpion ou na arena da ponte aqui? Então faz. Pode ter essa aqui. Ah, da ponte. A minha casinha aqui, que tem fumaça. Aí eu fico desse lado. Vai pro outro lado lá. Tá bom. Então qual é a regra? A regra é... Quem sobreviver até o final ganha. Mas é uma vida só ou quantas vidas? É tipo duas vidas, né? Porque no jogo tem... Eu acho que tem duas barreiras de vida ruim. Duas vidas. Então tá. Vamos lá. Tá valendo? Aham. Ai, não. Seu escudo defendeu? Aham. Mas eu tô envergonhada por você. A gente pode sair da arena? Não. É só dentro da arena. Pô, eu sem escudo ficou difícil. Ah, eu morri. Primeira vida. Vamos lá. Você não vai poder recuperar nada não, né? Não. E eu já tô com... Eu ainda tô com uma vida. Quer dizer, duas vezes? Você só tá com uma. Você pode ser aqui e pegar de novo? Não. Você tem que acabar sua segunda vida primeiro. Eita. Eita. Corre. Corre pela sua... Eu vou tirar pela sua espécie. Não precisa não. Não? Já vai entrar aqui por onde você entra. Oh, não. Não pode. Mariana. Não. Não. Ai, você pegou muito bem. Alguém abriu a porta. Fui eu. Corre. Agora eu vou lá escolher outro. Você continua com esse até eu ganhar? É isso aí. Então vamos lá. Então. Tá bom. Vamos lá então. Eu posso acumular epitem aqui ou não, né? Não. Não pode. Deve guardar o do subtitle no balde certo. Esse é o do negócio, né? Reptile. E tira a armadura, né? Armadura. Calça. Não tem calça? Tem sim. Você não botou bem? Tem. Olha a vida recuperando. Que beleza. Você não botou só um com o escudo? É. É porque o smoke não... Pronto. Mas tem outros aí que é muito melhor. Mas você também não protegeu. Pô, mas se você pegar o Scorpion, você vai apelar. O Scorpion seria bom pro outro mapa, hein? Tô avisando. Se você for escolher o Raiden, eu boto com o raio. É o Raiden que eu vou escolher. Então eu vou botar o clima de raio. Tá. Pega tudo. Tudo. Clima. Tempestade. Pode vir. Se eu jogar o tridente de mim, vai pegar o raio. Tô sem raio. Não bota fogo no mar. Vou te dar da luta esporte aqui pro lugar. Tô com o sucesso aí. Então tá, ué. Vamo, vamo. Se você tacar o tridente de mim, eu pego o fogo. É muito apelão isso aqui. Ah, é. Você vai ter uma ponte, né? Você tá precisando de ser só nisso, né? Ah, tá chovendo. Se eu jogar raio em mim, eu tô ferrado. Ai, não dá. Tacar o tridente. Errou. Ai. Ai, morri. Opa. Foi a primeira ou a segunda vida? Primeira vida sua. Ah, então... Pode vir. Onde você quiser. Por onde você quiser. Peraí, deixa eu entrar primeiro. Errou. Morri. Primeira vida. O seu tridente tá aqui. Eu vou deixar ali na porta. Pode entrar. Pode? Cadê? Eu vou deixar ele aqui na porta. Cadê essa porta aqui, ó? Eu vou lá pra trás pra não ficar muito atento. Pega aí, seu tridente. Tem uma escada, ó. Joga ele em mim, cara. Errou tudo. Ai, caraca! Vai atacar a rainha em mim. Ai! Você não morre? Eu tô com dois de vida. Eu morri já. Morrei duas vezes. Agora eu vou trocar. Esse escudo seu ficou muito apelão. Ah, vou matar o meu personagem. Não, você vai matar ele não. Ficou muito apelão esse escudo. Tá, então o smoke tá proibido. Muito apelão. Fica aí. Eu vou trocar, mas não quero mais smoke não. É, tem que... Eu vou dar uma droga, eu não vou trocar. Eu vou escolher outro. Fodações. Vamos no próximo, Marcos? Eu vou escolher o Sub-Zero ou não o Raiden. Raiden não. É... Scorpion. Eu não sei se der errado. Bora. Já tô aqui, Scorpion. Ô, seu capacete, se eu bater na sua cabeça, eu pego fogo. Ué? Vamos no mapa de fogo agora. Eu já tô aqui. Tá cheio de esqueleto. Eu botei, mas eles não vão... Ah, esqueleto normal eu não botei não. Só botei o preto. Pra ficar mais emocionante. Entra por aqui? É. Pô, mas vão entrar uns cada... Ai, caraca. Já entrei. Ah, então eu vou entrar do mesmo lado de vocês. Não, espera. Tem que tomar essa caminheta que tem aqui a fogo. Mas não fui eu botei esse daí, não. Ai, caraca. Eu morri rapidinho. Ah, você dá muito dano. Ah, é. Tô indo. Tô indo. Eu tenho que fazer uma estrategia aqui. Vem. Já sei. Posso vir em cima do... Corre, corre, corre. Ô, você não pode quebrar o mapa não. Tá fácil. Posso sim, vem. Anda, vem. Tá. Ah, mas tá com 60 e pouco. Ah, tá. Ah, não. Ele não foi. Ah, não. O que eu vou fazer? Eu vou tentar com os pinhos. Droga. Ah, vou trocar de personagem. Ah, vivem com tudo. Muito roubada. Sora Blade. Sora Blade é muito roubada. Seu bebê eu botou de força. Ué, você que botou? Eu tô muito curioso. Pode vir. Não, eu vou tirar a armadura do fundo. Filha, se corta, vim duas vezes. Vou pegar o Sub-Zero. Agora eu vou pelar. Agora eu vou pelar. Pode vir, meu. O fogo aqui eu vou ficar escondidinho aqui no meio do... Fogo? Por que eu vou escolher o Sub-Zero no fogo, né? Não sei. Será que eu ajudo aqui? Sub-Zero aqui. Sub-Zero de boaço. Adorei Sub-Zero. Acaba a bola de neve, tu. Não é? Tá demorando muito. Vai reclamar mais, jogar mais. Quer dizer, jogar mais, falar menos. Raios Sub-Zero. Raios Sub-Zero. Eu não vou correr o mito não, se eu não ficar com fome. Mentira. Não, mito. Verdade. Pô, a minha própria ponte me atrapalhou. Vou ter que dar a volta. Ai, caramba. Vai fora, bicho. Cuidado então, que maior a altura, nada. Ah não, você não vai descer, não? Não vou. Tô querendo se matar, né? Ah, se eu tivesse uma flechinha ali, aqui. Por que eu fiz isso? Eu não vou se sentir assim. Pô, pergunte. Acabou? Acabou. Agora eu não sei como descer. Pô, esse gelo escorrega, não é bom não. Melhor compactado. Que baralho não vai, cara? Vem aqui. Entra aqui, você vai ficar doido de fora? Não. Ah não. Vávio. Blade win. Uma vitória, né? Uma vitória, né? Não, e uma derrota. Não, tô falando uma... Oh, não pode quebrar o mapa. Não é que pode, você tá... Você ultrapassa. Não, você que tá aqui. Eu tava construindo no mapa. Ah, você já tá aqui, já? Já. Uh, o B-B-B-R-W-I-L. É. Um a um, nesse caso. Eu tô indo lá já, de volta. Tá bom. Pode ficar aí. Canção de usar suas bolinhas? Vem cá. Eu tô aí. Eu tô no meu castelo. Cadê você? Eu tô no meu castelo, ué. Não, mas... É sério, eu tô meio perdido. É aqui. Pode vir. Tô pronto pra tudo. Quer dizer, quase tudo, né? Se eu não gastasse minhas bolinhas de neve, agora eu ia estar poderoso. E aí, pai? Tudo bom? Tá forte. Vai derrubar esse giro ali. E aí, tira isso aqui. Como é que você tá fazendo? Ah, morri. Pra caralho. Pra caralho. Agora eu vou lá escolher. Quase. 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 Tá na talma da verada. Esse era o sonho, né? Uhum. E aí? Ui! Agora... Pra caralho. Eu não vou conseguir ver aqui. Tará, 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 tará. E aí? Falta aqui. Que aí? Tá, 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 tará, 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 tará. Ah, é uma poção de pulo, que legal. Vou pular lá onde você vai. Ah, não, por que eu fui botar isso? E pá, para o que ela é mais rápido, beleza. Droga. Pelo menos só dá 4 de dano. Salto turbinado, salto turbinado, 6. Ah, mas não adianta beber os dois de uma vez, não. Vai ficar o mesmo... Ai, no final está com fome, droga. Estava precisando de uma galinha aqui. Ah, não foi? Ah, o gel derreteu, droga. E deu merda. Eu fiz uma grande cagada. Oh, não! Ah! Já morreu? Já morreu? Eu estava com 2 corações. Droga, eu estava com 2 corações. Eu vou desgolher o outro. Não! Ah, já morreu, é, 2 vezes, né? Falta só 1 agora, né? Ah, já morri 2. Não, mas falta mais algum para a gente jogar? Falta, eu acho. Acho que faltou o... Isso aí, vamos ver aqui. Jax wins! Porcaria, win! É, já jogamos com Jax, Smoke, Sonia Blade, Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Septile. Ah, não faltou mais nenhum, não. Então, acabou. Não, eu vou escolher mais um aqui, só. Pode mais uma batalha final, pode escolher. Ah, eu acho que cantou o Raiden, o Raiden, o Raiden, o Raiden, o Raiden, o Raiden não, o, é, Scorpion, de novo. Cadê você? Adorei Scorpion. Ah, com que tá aí, não vai poder pegar mais nada não. Tá bom, é. É, é, vem logo, vem logo. Tô indo, tô indo, vou jogar um Gummy Hill em você, Gummy Hill. Gummy Hill. Shhh, deu um corrige. Claro, corrige. E agora você vai ver, agora você vai ver. Tens me trollado. Olha, é uma vida só pra terminar aí. Uma vida? É, uma vida só. Tô fazendo sopinha na vida. Tô também. Vem cá, vem. Opa, não quero ficar aqui não. Eu tô indo da areia, né? Eu vou entrar, eu vou comer. Vem cá. Eu vou entrar, eu vou entrar. Peraí, eu tô indo. Eu tô indo da porta, eu tô fazendo isso. Que coisa. Caiu o horto aqui. Oh, faz também. Peraí, se não tem voo. Ah, não, se não tem. Atrapalha o vídeo. Pô, se eu pudesse tacar essa bala de fogo aqui. Ah, não dá. Droga. Ah, não. Não. Ah, vai. Atrapalha. Ah, não. Ah, não. Você ficou só lá em cima. Não valeu. Não valeu. Não valeu, não. É isso aí, galera do YouTube. Valeu. Me dá um Fatality. Me dá um Fatality. Não. Escolha o Fatality. Pega, né? Acabou. Tem um Fatality aqui no meu. Fatality. Vou dar um Fatality. Jax foi o melhor. Mas agora eu vou tacar esses caras aqui. Só de fato. Ah, não. O Jax foi muito atrapalhado. Pode ir para. Jax. Uh, Jax. Proibido. Por que eu vou botar para fazer tudo, o Jax? Não deu para nada, não. Não deu para o saco. Vou para a tarde aqui, ó. O buraco infinito. Falou. Oi. Onde está isso? Aí do lado. Qual lado? É, vai andando. Vai dando a volta no negócio. Porque se eu for achar. Vou lá morrer também. Eu botei um bloco ali. Só que eu já morri. Não, esse aí não. É um laranja. Esse aqui é um negócio laranja. Ah, esse aqui é um laranja. É lindo. É mais para cá, assim mesmo. Estão dando a volta. Não, não é aí, não. Tem que dar a volta aqui, ó. Aqui, é aqui, ó. Deixa eu ver onde você dá. Opa. Cadê você? Cadê você? Não estou aqui, né? Eu estou aqui, ó. Olha o nome do personagem. Estou aqui. Estou aqui. Fatalete no fogo. Espera aí, né? Dois fortes. Ah, está aqui no fatalete. Onde? Aqui. Não, é aqui do lado. Já te bati. Valeu, galera do YouTube. Isso foi o desafio do Mortal Kombat. É isso aí. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ative o sininho, deixe o joinha. Até o próximo vídeo.